Porque ele é um grande jogador, campeão do mundo e tudo, só que ele não é o Figueiroa. Olha o Luiz Fabiano. Olha o Luiz Fabiano, passou por dois, chapelou, invadiu a grande área, pode fazer um golaço. Gol! Aço, 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 aço! Tudo o que você quiser! Luiz Fabiano! Luiz Fabiano! Que jogada maravilhosa! Lembrou os velhos tempos do futebol brasileiro! Chapelou, dominou, invadiu, olha que coisa linda, deu dois chapéus, dominou, bateu de pé esquerdo, botou a bola dentro do gol, valeu! Valeu, Luiz Fabiano! Valeu, Brasil! Valeu, Brasil! Uma classificação nesse golaço de Luiz Fabiano Neto! Olha o Luciano!